Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou responder com você a uma questão de concurso da área de direito constitucional. Então vamos lá, a questão é a seguinte, sobre a classificação da Constituição de 88. Então basta a gente ver esses elementos aqui e escolher qual que é o correto. Muito simples e muito fácil pela própria leitura, mesmo que você não saiba todos os detalhes. Porque olha só, em primeiro lugar, a Constituição de 88 pode ser considerada semirrígida porque algumas matérias denominadas cláusulas pétreas são imutáveis. Isso é falso e isso é falso por quê? Porque o texto lá do artigo 60, parágrafo 4º, diz que não pode haver proposta de emenda tendente a abolir aqueles elementos. O que não significa dizer que eles não possam ser alterados, agregando-se mais coisas a eles. Então cuidado com essa pegadinha. Cláusulas pétreas, elas não podem ser abolidas, mas elas podem ser expandidas no seu conteúdo. Portanto a letra A é falsa. A letra B, sintética, porque veicula tão somente princípios e normas gerais? Falso, né? Quer dizer, todos nós sabemos que a Constituição brasileira é muito grande. Compare aí os 250 artigos da Constituição brasileira aos 7 artigos da Constituição americana. Essa sim, sintética. Então isso aqui também é falso. Ao contrário, a Constituição brasileira é analítica porque aborda minústias estabelecendo regras que poderiam estar em leis infraconstitucionais. A Constituição brasileira não é pactuada porque ela não é estabelecida segundo valores e tradições estabelecidas e conservadas pela sociedade e ela não é outorgada, ou seja, ela é promulgada. Portanto, a Constituição brasileira é analítica e aí você fez mais um pontinho no seu concurso. Se você tiver alguma dúvida sobre essas classificações de uma Constituição, dá uma olhadinha aqui no meu canal, no vídeo ou nos vídeos que eu tenho sobre esse tema, especialmente no âmbito do meu curso de Direito Constitucional. Tem ali algumas aulas em que eu falo com muito mais detalhes sobre todas essas classificações e o entendimento delas em relação à Constituição brasileira. Se você preferir, é claro, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida que com certeza eu vou responder para você. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a nossa próxima aula. Te espero por lá.